Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí como testar um controle no PC. Então a primeira coisa que você tem que fazer é conectar o controle no PC. No meu caso aqui eu tô utilizando um controle que ele é Bluetooth. Então a gente vai acessar aqui a área Bluetooth. Deixa eu digitar aqui Bluetooth. Pra gente certificar de que ele esteja conectado. Então o Bluetooth aqui tá on, tá? Deixa eu ligar ele aqui. Beleza, já acendeu a luzinha aqui, então imagino eu que já esteja conectado. Próximo passo, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no menu iniciar, logo aqui embaixo. Vão digitar aqui painel de controle, né? A gente vai ter que acessar o painel. Painel de controle. Tá? Aí vocês vão aonde? Vocês vão aqui em dispositivos. Cadê? Dispositivos e impressoras. Visualizar dispositivos e impressoras, tá? Vocês vão clicar aqui. Aí vão procurar aqui onde que está o controle de vocês, tá? Lembrando que se você está usando pela primeira vez, ele demora um pouquinho. Tá? Vocês vão aqui em Game Controller Setting. Configurações do controle, tá? Vocês vão clicar aqui. E vocês vão em Propriedades, tá? Aí beleza, vai aparecer essa janela aqui, ó. É o que vocês vão fazer aqui. Aqui é a hora de fazer o teste, tá? Então, aqui o meu, ele é o padrão Xbox, tá? Então, aqui eu estou apertando o X, ó. Aqui eu estou apertando o A. Aqui eu estou apertando o Y. Está funcionando. Está apertando o B. Também está funcionando. Está apertando o B esquerdo. O T esquerdo. O B direito. E o T direito. Agora eu vou apertar Start, Select. Beleza. Os botões funcionando bem. Agora a gente vai testar os direcionais. Então, vamos aqui no D-Pad, né? Esquerda, cima, direita, baixo. Beleza. Funcionando certinho. Vamos testar o analógico direito agora. Direita, esquerda, cima e baixo. Também funcionando. Aí, ó. E testamos agora o analógico esquerdo. Vamos lá. Esquerda, direita, cima e baixo. Também funcionando perfeitamente. Beleza, então. Assim que se testa um controle no Windows 10.